Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Marcel Vilauba, faço parte do Projeto Patriarca das Câmaras Arcturianas Físicas. Eu também vou estar aí na Conexão Gaia, do dia 3 a 5 de abril, em Porto Alegre, juntamente com a nossa irmã Michele. Estarei falando um pouco sobre as câmaras e sobre o frequenciamento. Nesta oportunidade, vou dar uma meditação e algumas coisas que vão fazer com que vocês entendam o frequenciamento de 20 Hz a 1000 Hz, das sombras à iluminação. Sejam todos bem-vindos à Conexão Gaia e espero todos nesse momento. Gratidão! Prepare-se para o despertar de Gaia. Em 4 de abril de 2020, coisas incríveis acontecerão para você e a todos que estiverem preparados. Aqui é o lugar onde predomina a sensação de bem-estar e tranquilidade, onde a natureza é preservada em toda essa beleza. Localizado bem no município de Viamão, próximo à reserva ambiental do Parque Estadual Itapuã, é a combinação da bela paisagem natural com espaços multifuncionais, onde constitui em um cenário ideal para a Conexão Gaia. Para pessoas que buscam bem-estar, conexão com a natureza em uma jornada inesquecível, a Conexão Gaia é uma vivência positiva, com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. Um momento único que leva você à conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, meditação, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento e bem-estar. E muito mais! Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você. Coisas incríveis acontecerão aqui. E é essa experiência que aguarda por você, na Conexão Gaia. Nos encontramos lá. Gratidão por estar juntos com vocês. Olá, queridos e queridas! E para quem não me conhece, eu me chamo Michele Vernier. E através do chamado de Gaia, dos seguidores do canal SOS por Gaia, nasceu a Conexão Gaia. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que nós estamos muito, muito, muito felizes com a quantidade de pessoas que vão estar lá conosco, no Despertar de Gaia, em 4 de abril de 2020. E para você que ainda não se inscreveu e quer estar lá com a gente, eu tenho uma ótima notícia. Como nós já estamos com pouquíssimas vagas, e nós sabemos que você quer muito, muito estar lá com a gente, Excepcionalmente, excepcionalmente essa semana, nós lançamos duas campanhas especiais. E uma delas é o Bônus Weeks, onde você vai entrar no link que está na descrição desse vídeo e vai fazer a sua inscrição com desconto especial em 10 vezes no cartão. Mas você precisa colocar no cupom a palavra PROMOWEEK. E aí você vai garantir esse desconto, ok? E a segunda PROMO é para quem quer fazer o pagamento à vista, através de depósito identificado. E para isso você precisa preencher o cadastro da pré-inscrição, para você garantir o desconto de 100 reais. Então você vai aguardar que a Jéssica e a Ana Paula, elas vão entrar em contato com você diretamente para dar maiores informações, ok? O link da pré-inscrição também vai estar na descrição desse vídeo. É mole ou quer mais? Gente, eu quero muito que todos vocês estejam lá conosco. Então se você não tem cartão e precisa de ajuda, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora. Gratidão por estar junto com vocês. Beijo no coração e até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto